A gente tá no madroteiro, a gente tem que participar de não. Não tem que saber? E aí? Meu, não, sai fora, cara, que isso? Entra aí, vai, 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 tá bom. Obriguei ela a fazer o teste de gravidez. Chate, é hoje que a gente descobre se o Zanella vai ou não vai ser pai. Bem, a gente olhou aquela loja de bebê, ela não tá. E a outra loja que tem, tipo, de coisa de criança é aqui. Caraca, que pica, eu brincava disso quando era pequena. Tá orgulhosa dela? Eu não, só tô olhando na infância. Aham. Caraca. Meu Deus, a infância dele foi patrulha canina, mano, que infância triste. Meu Deus do céu, que nutelinha, né, Alisson? Alisson, cá entre nós, Alisson, que coisinha de Nutella. A infância dele foi patrulha canina. Meu Deus do céu. Alguém aqui assistia a patrulha canina? Jogue a primeira pedra. Eu nunca assisti, eu assistia Padrinhos Mágicos, o Clube das Wings. Eu já passei uma vergonha duas vezes, Nih. É a geração Nutella. Não, geração Nutella. E pior, 230 reais um brinquedo desse. 230 reais, te amo. Quem assistiu aqui não pegou a geração de Dora Aventureira. Já aprendeu isso? Eu lembro de Dora Aventureira. Vamos lá, as barbas. Barba é clássica. Barba é legal. Verdade. Perdemos ela. Por um milagre, ela também estava comprando o brinquedo. Olha como as coisas são. Chapunda. Stephanie, o que você está fazendo aí? Eu estou vendo a coisa para beber. Olha esse aqui que legal, tipo uma cabaninha. Uma cabaninha? Eu sempre quis ter uma dessa. Meu Deus, é uma cabaninha da Hot Wheels. Para fazer o quê? Meu Deus do céu. Eu não sei se é mesmo, mas é um bebê. Tá, ué, mas a gente coloca ele aqui dentro. Eu acho que é meio perigoso barragar o bebê aí dentro. Sabe? Porque precisa de você nos primeiros momentos. Isso é verdade, né? E está meio cedo, né? Não tem tipo, sei lá, uma semana? Isso. Um mês? Não, mas assim. Tem três meses já, sabia? É. Para quando eu nascer, né, gente? É. Eu acho que você tem que ver coisa de recém-nascido. Por falar nisso, eu estava falando para o Zanella. Que tem um amigo meu que ele abriu uma mega loja só de coisa para recém-nascido. Grandona. Aham. É verdade. Na cidade aqui do lado. Aqui perto. Pô, do que um brinquedo de recém-nascido brinca? Não. Do que uma... Foda-se, vai. E aí tem várias coisas, coisas para a saúde do... A única coisa que o bebê faz quando... Pô, o neném nasce esperto, né? Já nasce chupando teta. É a brincadeira favorita do recém-nascido. Lambeteta. Ha, 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 ha. Bebê, tudo, super bonita. Verdade. Vamos, 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 vamos. A criança nasce esperta. Vamos, vamos, vamos. Vai comprar coisa. E o Zanella empolgou em ir lá, né, Cezar? É. Como assim, empolguei? Empolgou, né? Empolguei, empolguei. Cara, eu nem resgataria mensagem de voz durante o vídeo porque eu não escuto nada. Tô mega empolgado pra ir lá. É... É... Bora. Meu Deus, imagina comprar um Aldezinho desse, Alisson, pra criança quando nasce? Valeu. Criança já nasce certo. Tá, e a questão é que numa cidade aqui perto... Valeu, Vinicius, valeu, Guinduíduos. Tipo, bem perto. Mas o negócio é o seguinte. Ó. A gente não vai com a Bruna dirigindo, tá bom? Ah! É o primeiro. É. Mas eu que vou levar. Bruna, eu não vou. Ela me chamou até pra ser a madrinha do bebê. Rapaz. Claro que eu tenho que levar. Não é. Ai, Bruna. A gente não vai com você, tá? Tá, já botou um cinto aí, gente? Aham, Bruna. Ai, calma. Você tem que dar ré, Bruna, não é pra frente. Gente, eu não botei o cinto, calma aí. Calma, calma. Eu tenho que chegar viva, né, seu bebê tem que estar assim. Tá tudo certo, gente. Deus protege. Eu nunca bato o carro. Fica tranquilo. Você já botei alguma vez? Pá! Imagina! Zoeira. Vai. Duas vezes, mas é porque eu tava no celular. Mas você acabou de falar que não bateu. Ai, tipo que eu não considero batida. Foi no pilar do shopping. E uma vez eu tava fazendo stories. Bruna, a gente tá em um shopping. É. Mas agora eu não tô olhando pro celular assim, ele tá no meu colo. O problema é quando ele fica assim, sabe? Tipo... Quem tem mais maturidade falando, a Bruna ou a Aninha, que o JC quer adotar? Irmão, você pode me dar VIP, por favor. Meu nick e o mesmo. Chapunda. Bruna, Bruna, tem carro vindo de lá. Não olha. Entra essa pra mim. Tá. O quê? O celular dela. Valeu, carinha. Não, entendi. Fica com o celular dela aí. Bruna, aqui... Bruna, não. Ai, vai. Meu Deus. Você tem que vir pra cá. Isso. Pra cá? É. Aqui é contramão, Bruna. Calma. Meu Deus. O que tá acontecendo? Chegou agora, né, Yasmin? Depois de 15 minutos da live, acabou de perder VIP. Parabéns. Você sabe que a live é todo dia às 8. Você chegou 8h15 e perdeu VIP. Não, Bruna. Não. Não, é aqui, aqui, aqui. Direita aqui, ó. Direita, direita, ó. Calma que eu fico nervosa desse jeito. É pra cá, pra cá. Não, é reto. Isso, só sai. Tá vendo essa catraca aí? Ai, eu tô. Isso. E o papelzinho? Não tem que ter um papelzinho? É. Valeu, tu. Caralho, que ele vai abrir. Obrigado, meu amigo. Abriu. Ai, que máquina legal. Vai sair rápido, que você não vai fechar em você. Não, Bruna, aqui tem limite. É tipo um parque de diversão. Se eu chegar pra ir rolar, é milagre ainda. Eu gosto tanto de dirigir. Ui. Vivendo perigosamente. Uuuu. Ai, não. Isso, começa a brincar. Depois o carro capota. Meu Deus do céu. Isso que ela foi atropelada faz 6 dias, né? E perdeu totalmente a consciência. Você acha que ela sabe dirigir? Não sabe. Ai. Pronto, cara. Eu acho que tá jogando... A gente tá chegando. Olha o nome daquele jogo, o Veloce. Veloce. Hit for Speed. Você fica assim. Se bater, bateu. Revive. Tá, mas você já colocou no GPS, sabe lá? Na verdade, não. Não empresta aí. Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica tranquila, que eu tô na paz já. Eu tô acostumada. Bruno, se não, abriu. Abriu? É. Tem carro atrás? Não tem, não. Meu Deus, eu tô ferrado. Nem sim. Tá de boa. Deixa eu conferir esse meu cinto. Tá bem. Tá bem. Beleza. Deixa eu ver se tem carro atrás. O que que esses mentos aqui é bom? É sacanagem. Já comeram rosinha? Tem o rosinha e o azulzinho. Eu gosto do rosinha. O azulzinho eu uso pra outras paradas. Beleza. Deixa eu ver se tem carro atrás. É, pelo menos agora não tem carro atrás. Bruna, tem um ônibus na direita. Cuidado, pelo amor. Tá meio longe, né? É, isso. Então chega. Ah, aqui, ó. Vamos virar aqui. Isso. Vamos virar aqui. Isso. Você já orientou. Isso. Vamos que vamos. Bora. Bora que você está. Colgação. Bora. Isso. Tô passando o mapa. Tá certinho. Calma aqui. Tem que frear de novo. É isso aí, Bruna. A gente chega. Já a gente chega. Eu vou dar uma acelerada. É. Porque eu marquei, assim, nosso horário. Mas tem que tomar cuidado com a acelerada, né? Porque... Marquei nossa consulta, sabe? Quer dizer, nosso horário na loja. É, horário na loja. Como assim consulta, Bruna? É horário marcado. É horário marcado na loja pra ir, porque ela é muito grande. É. É porque é uma loja... Não, eu tô com medo da teta dela escapar, mano. E eu tomar banho em dezembro, mano. Puta que pariu. Eu acho que é assim o meu dezembro mais triste da minha vida, velho. Puta que pariu, mano. Tá querendo escapar. Tá querendo, mano. É freca mesmo? Eu acho que é. Acho que é. É sim. Não era, Bruna. Não era. Então a gente vir aqui. É, não era aqui. A gente virou errado. Aqui é uma loja muito chique, sabe? Você tem horário marcado. É. Porra. É foda isso, tá? Nunca vi essa loja. Então calma. É, você vai ver agora. É bem legal, né? Eu acho que é lá, Zaniel. Você vira aqui, ó. Isso. Sobe reto aqui, tá? Vamos viajar juntos. A primeira viagem de vocês com o bebê. Felicidade. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. O que vocês preferem? 20 minutos no carro com a Bruna ou 24 horas ouvindo El Brasino? El Brasino, o jogo da galera. Joga Brasino, que é o jogo da galera. A felicidade tá mil, mas também o medo também, tá? Só pra constró. A vida é uma só, não é? A gente tem que viver mais emoções. É, a vida é uma só, mas a gente tem que valorizar que a gente tem. Uhum, relaxa, Zaniel. Relaxa que vai dar tudo certo. Eu tô relaxado, sem medo nenhum. Tá maluco? Bruna, você entrou errado, era outra. Será? Bruna era da esquerda, Bruna. Ah, mas eu acho que ele consegue. Olha a Zaniela! Dá pra mudar de cena logo? Ninguém quer ficar vendo a Bruna no carro, não. Meu Deus, Zaniel. A gente entrou errado. Olha, você é uma espadrinha. Socorro. Ui, ela tá enrolando no... Tô meio preso. Enrolando no meu cinto. O vídeo é inteiro no carro. Tirei aqui rapidão. Oi? Ah, tem carro, gente. Uhum. É? Você colocou cinto, né, Stephanie? Tocinho. Tá bom. Calma, gente. O bebê vai aprendendo a viver. Ai! Divertido, né? Tem que ir pra esquerda. Uhum. Caralho, ainda é carro isso aqui, viado! Eu gosto muito da minha vida. Pô, o vídeo inteiro no carro tá de sacanagem, Zanela. Papo reto, você que me perdoa, irmão. Mas 10 minutos de vídeo no carro é pro chat ficar spamando o Zê. Zê, 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 Zê. Pô, o chat cansa também, né, cara? A gente tem vida também. Vou até me segurar. Vou precisar. Nossa, olha, esse carro grudou em mim. O GK esqueceu de cortar. Não é possível. Chegamos. Brincadeira, hein, GK? Ai, finalmente, o Terra e vivos. Olha, outra. Humor, eu só achei estranho que aqui não parece uma loja de brinquedos, né? Ah, é porque... então... É, pior que é verdade. A PB Kids é cara pra cacete, mano. Meu Deus do céu. Já foram no shopping na PB Kids? Terrível. Acaba que não é uma loja de brinquedos, né? Como assim? Não é. Como assim não é? É a loja, minha filha, pra ver se você vai ter o brinquedo, entendeu? Entendeu? Porra! Você tem que entender uma coisa. É... Aqui é um médico. Entende? Não. Por que que é um médico? É um médico. Vai, por que você não trouxe aqui? Porque a gente precisa saber sobre o bebê, cara. Se ele tá bem ou não. Tá bom? Não, não tá bom, porque você mentiu pra mim. Eita! Tá mentindo que tá grávida. Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Obrigado, irmão. Obrigado demais. É, porque você nem ia querer vir por livre e espontânea vontade. Tá, e aí você me traz obrigada? Tipo assim, você inventa uma mentira? É sério? Tá, a gente veio no carro da Bruna. Então, tecnicamente, não tem como você ir embora. Ó, é só chamar o Uber e ir embora. Tchau. A gente tá em outra cidade. Você acha que um Uber vai te levar de uma cidade pra outra? Se ela apagar? Tchau, punda. É, não vai. Se você quiser pagar duzentão na corrida, boa sorte, mas... Mas eu não acredito que você fez isso comigo. Você mentiu pra mim. Cara, mas relaxa. Eu pago a consulta, tá? Isso tá tranquilo. Tá, mas daí? A questão é, você mentiu pra mim? A gente precisa saber se realmente tem um... E além de você mentir, você não confia em mim. Confia, eu confio. Mas precisa saber da saúde. Entende? Precisa pedir muita coisa ainda. Tá bom. Tá, então vamos lá. Pô, tem como o filho nascer de moicano? É. Você vem ficar bravo? Eu não preciso nem responder isso, né? Ai, Stefan. Meu Deus, cara. Aaaaaaah! Ô, Inça! Como tu me manda reagir isso, Inça? Pô, tá de sacanagem, hein, Inça? Ah, brincadeira, hein, Inça? 20 minutos assistindo o vídeo, hein, Inça? Brincadeira, hein? Brincadeira, hein, Inça? Pô, ô, chat, não diz respeito com o pessoal da live? Pô, achei que apareceu o Nenê. Pô, vídeo excelente, maravilhoso. Mas como tu dá uma dessas, Anela? Continua. Vídeo inteiro no carro. E tá mandando a Bruna dirigindo, agora continua? Brincadeira, hein? Brincadeira, hein, Inça?